A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos colocar no vídeo de hoje, irmãos, uma abordagem muito especial. Uma abordagem que nós vamos aqui interagir com a nossa querida Irmandade a respeito da nossa mocidade e a respeito da obra de Deus. Nós, irmãos, temos observado a Irmandade, temos observado que ultimamente está muito conturbado as redes sociais. Irmãos, nós temos ouvido de tudo nessas redes sociais. O qual eu fiz no vídeo de ontem, o qual repercutiu bastante a nossa querida Irmandade. A gente está entendendo que nós temos que dar resposta do jeito educado, mas temos que dar resposta às pessoas que falam coisas erradas. Coisas em que não tem nada a ver a obra de Deus na congregação que está no Brasil. Não estamos aqui brigando, combatendo, mas estamos aqui colocando o que realmente é a congregação cristã no Brasil. O que realmente são os nossos queridos irmãos aí, cabeças brancas, gerações, geração de ferro. Estamos aqui, irmãos, a todo custo, né? Combatendo isto, combatendo de uma forma, falando a verdade, não debatendo, né, irmãos? Irmãos, o que nós vamos falar hoje aqui, teve uma irmã que me mandou um vídeo, este vídeo é de uma mocidade dentro da congregação, cantando o hino, Ninguém é mais feliz que nós. E essa irmã praticamente chegou e ficou, né, estarrecida. Mão Paulo, o que é isso, Mão Paulo? Cantando o hino, né, avulso dentro da congregação, é o final dos tempos. Calma, irmã, não é final dos tempos, não. É final dos tempos, mas não por este caso. Isso daí, de menos o pior, né? Isso daí é a nossa mocidade. Nossa mocidade em que está já chegando umas às outras. O culto não foi aberto em nome do Senhor Jesus, não é um culto oficial. É a mocidade dentro da congregação, se reunindo para sair ali em missão resgate. Resgatar os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão ali nas suas casas, pedindo a Deus, dobrando o joelho, falando, Senhor, manda alguém aqui, pelo amor de Deus, para vir me visitar. Irmãos, tem muitas pessoas que, às vezes, a gente vem falar aí, né, muitos críticos jogando desculpas e falando assim, ninguém, estive afastado da congregação, ninguém foi me visitar. Esse povo é sem amor, esse povo é isso, esse povo é aquilo. E agora, a nossa mocidade, aqueles que estão no grupo do DARP, da congregação, grupo DARP, são aqueles, irmãos, aqueles que não sabem, que saem em visita, saem para o hospital, né, trabalham nessa parte, né, de solidário, né, da congregação. Tem um outro termo que nós podemos usar, né, me fugiu da cabeça, se vocês puderem nos ajudar, põe aí. Irmãos, essa é a obra de Deus, irmãos. Eu vou colocar aqui um vídeo da nossa mocidade, dentro de uma igreja, no Maranhão, irmãos, cantando ninguém é mais feliz do que nós. Aí vem aí na internet e fala, esse povo da congregação, além de ser um povo besta, é um povo exclusivista, é um povo que parece ser rico, e ainda diz, ninguém é mais feliz do que nós. Eles acham que só eles são felizes. Pera aí, calma. Quando nós cantamos, ninguém é mais feliz do que nós, nós deixamos uma pulguinha atrás da sua cabeça. Essa pulguinha vai estar sempre te coçando para você querer saber. Eu digo você, não você que esteve ali dentro, que virou as costas para o Senhor, que abandonou. E não estou falando desses que ficaram fracos, que sabem o erro que fez. Estou falando desses que pisam no sangue de Cristo Jesus. Esses que hoje chegam aí e falam coisas absurdas sobre a obra de Deus. Mas, quando nós falamos ninguém é mais feliz do que nós, é para você que é de outra denominação, para você que não é evangélico, para você vir saber o porquê nós somos o povo mais feliz da Terra. Nós não estamos falando que somos melhores do que você, que a nossa felicidade é mais do que a sua. Nós estamos certificando a nós que somos o povo mais feliz porque ali dentro recebemos a visitação de Deus, a visitação do Espírito Santo. E a cada dia, né, irmãos, nós vamos nos fortificar em Cristo. Irmãos, vou colocar aqui esse vídeo. Preste sua atenção. Cante, irmãos, cante! O momento sempre é de que nós passamos, quando as lutas enfrentamos, a imédia que se levantou em mim. Oh, Mestre, a perder o seu valente, e na queda de repente, já nós vamos regular. Hoje diz-nos que rotou, sobre o que eu entendi, neste Deus, ó, me entendi, Se realmente nós queremos triunfar, posso dizer que ele é mais feliz que nós. Por um grande ser, cantar ouvir a sua voz, levantar como cantamos mais sensíveis, e o seu cantor, levantar como cantamos mais sensíveis, e o seu cantor, levantando uma hora, Venha a saudade, por dia vai me gritar Ei, onde estiver, tu és o guia do teu pé Sei que tu não me deixarás Pois tu és Deus da minha vida Irmãos, isto que você viu foi a nossa mocidade se reunindo Na missão resgate no Maranhão Ali estão reunidos, estão se alegrando, estão cantando Ninguém é mais ferido que nós e não é mesmo Só que o culto não é no culto Apesar que tem irmãos de véus ali Mas não foi aberto o culto em nome do Senhor Jesus Não é a liturgia do culto que pega esses hinos avulso e coloca dentro da igreja Nós temos que separar as coisas Você escreveu um culto aberto em nome do Senhor Jesus? Não é que ele não estava em nome do Senhor Jesus ali Estava, mas o culto não foi aberto O culto oficial E sim a reunião ali para acertar Aonde ir nas casas fazer visita Olha um culto da nossa irmandade Que não há neste culto Não há hino avulso Mas tem um hino lindo Que toda mocidade e irmandade gosta Olha só Sinto o júbilo e pensar Reconquisto e decorar Pois terei no céu a herança preciosa Quando os céus cantarei Como os filhos da Jesus Fiel Cordeiro Todo o pranto brindará Toda a busca cessará Glória a Deus Que toda amor Que fez que veio Louva a Deus Encarregados de orquestra Músicos Organistas Irmãs E todos que louvam Ou quem está aprendendo a música Ou que Deus está te dando É divino A música não era da terra Deus mandou ela Canta Canta Aleluia Toda a ferramenta preparada contra ti Não prosperará E toda língua que se levantar contra ti Em juízo Tu a condenarás Esta é a herança do servo do Senhor E a sua justiça que vem de mim Parece que um pouquinho de tempo eu te deixei Mas muito breve Eu te acolhi Para terminar com chave de ovo Filha Filho Esta é uma árvore que eu plantei E a árvore que eu pranto Não tem demônio que arranca Na vida de muitos aqui Irmão Na vida de muitos Que estão aqui ouvindo esta palavra O diabo Ele já até desistiu de você Tudo que ele pode fazer Ele fez E não conseguiu nada E não vai conseguir Porque eu me amo Deus Olha só que coisa linda A nossa imandade cantando E o nosso irmão Aí pregando Que o diabo já desistiu de você Porque tudo que ele já colocou Na sua frente Na minha frente Ele não conseguiu Nos derrubar Desta graça santa Deste santo caminho Irmãos Olha Vai custar um preço muito caro Defender a obra de Deus Né Um preço muito caro Servir a Deus na terra Não pensa que vai ser Tão fácil assim não Viu irmãos É só falar Sirva a Deus na congregação E pronto Não vai vir as lutas Não vai vir as guerras Não vai vir as enfermidades Irmãos Todos aqueles Que se prontificam Em fazer o bem Que se prontificam Em servir a Deus Em espírito E em verdade Sofrem Pelo amor Da obra de Deus Nós Temos observado Servo de Deus Os irmãos de ministério Aí Que cada dia Tem uma novidade Cada dia Tem alguém aí Querendo Falar mal Nas pregações Agora Eu mesmo Ouvi um rapaz Dizendo Que o trabalho dele Aqui na internet Por isso que nós Temos que Tomar cuidado Ao ouvir A crítica Ele falou Que o trabalho dele Na internet É desconstruir O que você Ouviu na igreja Desconstruir O que você Pegou De bom E colocou no coração Fim da bíblia Eu sempre toco Nesse assunto Chegará tempo Em que a bíblia Será tirada Das nossas mãos Tá aqui irmão Eu sempre toco Nesse assunto Quando eu era criança Eu falava Gente O governo Vai Ir na casa De cada um E falar Dá tua bíblia aí Você Vai ter que agora Guardar tudo Que você ouviu Tudo que você Receptou Todas as pregações Que você ouviu No púlpito Na sua cabeça Vai ter que lembrar De todas Dá tua bíblia aí Será tirado A bíblia Das nossas mãos Mas o jeito Irmãos Que nós Estamos falando Hoje Século 21 Aos 29 De outubro De 2024 Às 7 e meia Da manhã Esta bíblia Que será tirada De nós Se nós Deixar Ela ser tirada E são Essas pessoas Que querem tirar Os conteúdos Que nós Ouvimos As pregações Em que nós Ouvimos Hoje Um culto Maravilhoso Deus Deus Deu A imandade Se alimentando Espiritualmente Pedindo oração Pedindo por causas Enfermidades Tristeza de alma Depressão Ansiedade Tristeza de alma Porque a depressão É diferente Da tristeza de alma E muitos Chegam na internet E falam Escancaradamente Para você O meu trabalho Aqui é Desconstruir O que você Está na mente Santo Deus Irmão Ali ouvi O puro Demônio Falando Quero tirar Tudo que você Foi ouvir Na congregação Santo Deus Até me arrepio Irmãos Santo Deus Nós vamos Terminar esse vídeo Colocando um Testemunho Lindo De uma cara Serva de Deus Irmã Rose Ela conta Um testemunho Muito lindo É uma irmã Muito espiritual Né Eu só vou Colocar a voz Dela Não vou colocar A Afeição Dela O rosto Dela Porque Desde o Do princípio Quando eu fui Fazer vídeo Assim Eu falei Mas Paulo Pode colocar O áudio Mas não Coloca A minha imagem E respeito A serva de Deus Mas o que é bom O que Deus fez Com a irmã Irmãos Colocar aqui Talvez Talvez não Quando nós Contamos um testemunho Alguém Está passando Aquilo E eu vou deixar Esse testemunho Preste bem atenção Até o final Irmãos O que Deus fez Na vida Dessa irmã O que Deus fez Na vida Dessa irmã Talvez você está Passando O mesmo processo E nós vamos Ficando por aqui Queridos Deus abençoe Grandemente A toda a nossa Querida irmandade Por esse carinho Imenso No canal Vocês estão De parabéns Peço Para a irmandade Vamos Olha irmão Quanto mais vocês Compartilhar Quanto mais vocês Dão joinha Quanto mais vocês Comentar O Youtube Vai relevar Este vídeo E esse testemunho Vai atravessar Fronteiras Deus abençoe Grandemente A nossa querida Irmandade Apreciadores Da obra de Deus E almas Testemunhadas Ouça só Esse testemunho Do Coríntio 5 Como sempre Tá bom E ele vai ouvir As nossas orações Nós crer No Todo Poderoso Que o milagre A obra O poder Tá tudo Na mão dele E aonde Também a medicina Falar assim É 1% Se o senhor Quiser entrar Fazer um grande Milagre Ele também Tem esse poder Porque Lázaro É um dos exemplos Quatro dias Mas quando o senhor Ainda tem obra Para cumprir Na nossa vida Pode o inimigo Levantar De todas as maneiras O senhor Até permite Ele toca na carne Ele toca na Na saúde Ele só não toca na alma Mas o senhor Permite que ele Toque em tudo Aí ele vê Que ninguém Bracema Ninguém abre a boca Para falar contra O Espírito Santo Do senhor E ele tem de sair E ele sai E ele sai E às vezes Ele sai Sem deixar rastro E às vezes O senhor permite Que deixe até um rastro Por onde ele passou Com a enfermidade Para mostrar para nós A obra E o milagre Que o senhor Tem feito Na nossa vida Eu também tenho Né Até Essa semana passada Passando pelo médico Né Sobre o meu pé Como todo Já sabe Do acidente Que eu tive Há 15 anos atrás Né E a coisa Cada vez Está pior ainda Ainda é Bem a perna O pé Do lado Que toca A pedaleira Do órgão Né Consigo aí Pela misericórdia De Deus Tocar bastante Hinos Né Todos os hinos E toca Com a pedaleira Mas Graças a Deus Quando está aqui Louvando ao senhor Nada Nada dói Fazendo uma ressonância Magnética Essa semana passada Né Meu Deus do céu É assustador Né É erosão Não sei das quantas É tendinite Não sei do que É artrose É artrose Não sei o que Nossa É muita coisa Num pé só Né É muita coisa Mas eu creio Eu lovo E agradeço a Deus Porque nessa cicatriz Nesse sintoma Que eu tenho Né Às vezes Quem vê andando Não fala que tem problema Né Mas quando Ele pega Para doer É só misericórdia De Deus Eu necessito Uma muleta Nessa hora Né De tanto que dói Quem já viu Como que já ficou Meu pé Sabe o quanto Eu sofri Olhando meus exames Também não dá para acreditar Mas eu agradeço a Deus Né Porque o Senhor Permitiu tudo Que eu passei Quase Né A gente fala Quase foi Né Mas não foi porque Ainda tinha alguma coisa Para ser cumprida Aqui na terra Né Acidente gravíssimo Né Minha cabeça Abriu aqui No chão No meio fio Né Ixi Não tem mais aonde Não foi ralado tudo Né Mas o Senhor É bondoso E misericordioso Que aonde os médicos Falou que ia ser Amputação Por estar exposta Fratura exposta E por ter muito tempo De acidente Não foi lavado O local Não foi limpado Né E de uma cidade Que eu morava No estado de Rondônia De Pimenta Boena Até Porto Velho Na capital Foi muitas horas Eu acidentei Era uma Uma hora Eu entrava num curso Que eu fazia De cabeleireiro Era duas É Uma e meia E uma hora Eu acidentei Fui chegar na capital Era assim Quatro e meia Da manhã Quase cinco horas Da manhã Ali com o pé Enfachado Todo sujo Sem Né Os médicos Nem sem o corpo De bombeiro Limpar o ferimento Porque eles não Podiam enrolar Com a sujeira Ali E ali A primeira coisa Que a minha mãe Soube Da boca Do médico É Nós vamos fazer O procedimento Mas como foi exposto O osso Tá pra fora Perdeu todo o líquido Do tornozelo Vamos fazer O que nós Pode fazer Mas Se Quando a anestesia Dela voltar E ela falar Que tá com uma dor Né Aonde ela falar Que tá com uma dor Na perna Nós temos Putar um palmo Pra cima Ali foi grande A aflição Da minha mãezinha A minha ali Tanto faz Contanto fez Porque a dor Que eu tava sentindo Era insuportável Só na base Da morfina Desde a hora Do acidente Até na capital No outro dia Imagina Uma e meia Uma hora da tarde Pra quatro e meia Do outro dia Chegando lá Imagina a dor Que eu não passei Uma dor Que não desejo Pra nenhum dos piores Inimigos Da nossa vida E ali O senhor Permitiu Que não pegou Também a anestesia Por tá muito tempo Naquela situação Já com Começo de uma infecção Generalizada Como a medicina diz E ali A minha mãezinha Catou o véuzinho dela E correu pro banheiro E fez a oração Com o nosso pai Ela falou Com o nosso pai Ali com certeza Ela falou Face a face Com o nosso pai Porque O clamor Foi bastante Foi grande E ela falava Apresentava O senhor me deu Duas filhas Essa senhor Tem quatro filhos Pra cuidar Tem misericórdia E não deixa Que os médicos Falou Venha ser cumprido Que não precisa A amputação E ali Fez todos os procedimentos Não pegou anestesia Foi em vão A anestesia Que me deram Porque no local Não pegou nada E ali Resumindo Sentiu uma dor danada Pra colocar O pé no lugar Aquele osso Quebrado ali Fraturado Mas pela graça E a misericórdia De Deus Que toda hora Que os médicos Passavam Perguntavam Como que eu tava Se tava doendo Eu falava Que não Você não tá mentindo Não, não tá doendo Mas não tem Tem certeza Que não tá doendo Parece que o desejo Deles era uma amputação Como foi acidente Todo mundo já sabe Que envolve DPVAT E um monte de coisas Pra receber E ali Foi uma grande aflição E minha mãe Toda hora Perguntava Fia Não tá doendo nada Mesmo não Falei Não mãe Não tá doendo nada Não tá doendo na canela Não tá doendo Perto do joelho Pra nada Falei Não mãe Não tá doendo nada E toda hora O médico Passando Resumindo Isso foi passando Um dia Dois dias Três dias Quatro dias E eles me segurando Lá no hospital E o senhor Pela misericórdia dele Permitiu Que quando Tava no sétimo dia Dentro Dentro do hospital Eles vieram Com a medicação Diz que foi errada Mas É uma longa história Como todos já Viram algumas coisas Até em jornais nacionais De passando Sobre o hospital O famoso hospital Lá de Porto Velho Que eles tinham Um contrato aí Coisa e tal E uma bagaceira aí Com coisas Que nem convém falar E assim Parece que eles ajudavam Induzir a morte Pra receber Fazia família Assinar Às vezes Pessoas leiga Não sabia ler E escrever Assinava o DPVAT Liberando pra eles Resumindo Então essa aí É a verdadeira história E ali Vieram com essa injeção Era no dia de manhã cedo Já tinha passado Pelo Vale da Sombra da Morte Como a palavra Já tinha dito Num domingo E quando foi Num domingo Quando foi Num próximo Passou o dia das crianças Que foi no dia 12 de outubro No dia 13 Eu me acidentei Que caiu bem Numa segunda-feira Na época E ali Eles vieram As enfermeiras Vieram e deram Aquela medicação Eu só lembro Que eu falei Pra minha mãe Mãe Tô morrendo E ali De novo Passei pelo Vale Da Sombra da Morte E ali Eu escutava os gritos Choro Lamento da minha mãe Minha mãe novamente Falando com Deus Com o céu Pediu a misericórdia Do senhor O senhor apareceu Mais uma vez Na nossa vida Ali Pediram várias Medicação Pra mim Pra me aplicar Contra a injeção Que eu tinha acabado De tomar E ali Ligando pra minha avó Pra minha finada Vózinha E no telefone Eu falava Pra ela Pro meu pai Falava Tentaram me matar Tentaram me matar E a grande aflição Tomou Todos Lá também E começaram a orar E pedir pro senhor Ter misericórdia E ali Resumindo Mais ainda Minha mãe Chegou aí Até o diretor Do hospital Diretor Olhando meus exames E falou assim O que ela Tá fazendo aqui ainda Era só Uma luxação Exposta Não teve pino Não teve parafuso Não teve pracas Não teve nada Num tornozelo Era só Lavar o local Colocar o pé Num lugar E costurar O couro ali O couro ali Onde do tornozelo Que abriu Não precisava Nem ela Vinha aqui Pra capital O que que Trouxeram ela Pra cá Pra que Pra que Fizeram isso Tira tua Filha o mais rápido Possível Desse hospital O próprio Diretor Falou isso Com as palavras Dele Pra minha Mãezinha E ali Resumindo Quando chegou Mais um pouco Os horários Minha mãe Já veio Já catou Toda a documentação Arrancou Eu dali E eu tô aqui Dizendo que Deus é bom Na nossa vida E aonde o médico Diz que era Amputação O senhor Entrou com Um grande milagre E não deu Infecção Não deu Assim que já Foi colocado Foi com Os sete dias Que eu fiquei Ali Com essa injeção Com essa medicação Errada também Que diz que Foi errada O senhor Teve misericórdia Apareceu na nossa vida E mostrou De novo Que no domingo Uma semana Antes do meu acidente O 23 de salmo Cumpriu na minha vida Novamente Porque o senhor Dizia Quando eu estiver Passando pelo vale Da sombra da morte Num braçema Não fala Contra o meu Deus Contra o seu Deus Mas diz O senhor é o meu pastor E nada me faltará Então essa palavra Eu carrego com ela Até o dia Do final da minha vida Porque ela tem Cumprido Dentro da minha vida E às vezes Quando ele não dói O meu pé não dói Às vezes Não que eu não lembre Do senhor Porque eu lembro Do senhor Mas a gente Não lembra Com uma frequência Maior Mas quando ele dói Até meu filho Fala Mãe Por que a senhora Não ora Para Deus libertar Eu falo Não Eu não quero Que Deus liberte Porque toda vez Que ele dói Eu lembro da obra Que o senhor fez Na minha vida E isso me ajuda E isso me ajuda E isso me fortalece Eu na graça Por mais fraca É antes que eu sou Mas isso é Uma Uma força maior Que eu tenho De toda vez Que eu lembrar Saber que É a situação Que eu fiquei Era pra estar Quinze anos Já debaixo da terra Mas quando O diabo Tenta tirar Nossa vida De qualquer forma Que seja Num acidente Numa enfermidade Lembramos Que tudo é A permissão De Deus Na nossa vida Como ele permitiu Na vida De vários Pela passagem Da bíblia De Jó Principalmente O que ele passou Mas ele nunca Negou o senhor Ele sempre diz Que o senhor Era bom Na vida dele E assim Somos nós também Tudo o que passamos Tudo o que vamos Passar ainda Não sabemos É tudo a permissão De Deus Na nossa vida Pra ver Até onde vai A nossa fé Mas nunca esqueça Que as cicatrizes Às vezes ficam Pra nós lembrar O poder Que Deus tem Sobre nós O poder Que ele tem Sobre a nossa vida E que o inimigo Sempre vai ser Um perdedor Um dia Se nós Não estivermos Mais aqui Que seja Por qualquer Acidente Ou qualquer outra coisa E o senhor Pede conta Da nossa vida Até mesmo Nós dormindo Como Muitos já foram Dormindo E nem viram A morte Um dia Que nós Não estiver Mais aqui Significa Que as vírgulas Os pontos A palavra Do senhor Cumpriu Todas na nossa vida Porque aquele Que já dormiu O sono do justo É porque Já cumpriu Tudo o que tinha De ser cumprido Se não cumpriu Vai resolver Perante Deus Mas aqueles Que nós Tenho certeza Que dormiu O sono do justo Esses cumpriram A palavra De Deus Aqui na terra Então é por isso Que nós vamos Continuar orando Pela irmã A irmã Ora Deus por nós Também Temos uma causa Muito difícil Nas mãos de Deus Não é Enfermidade não Enfermidade Nós vamos Levando do jeito Que Deus quer Mas são Uma outra causa Eu Na minha opinião É mais difícil Do que Às vezes A minha dor Que eu sinto Às vezes A dor Que meu esposo Tá sentindo Também Mas Ora Deus Por nós É uma causa Que é só o senhor Mesmo Pra resolver Não tem solução Pelo que eu tô vendo Nem a justiça Mas É só o senhor Mesmo Mas No tempo certo O senhor Vai preparar E vai dar tudo certo Na nossa vida E o nome de Deus Vai ser glorificado Como nós já Agradece a Deus Por tudo Na nossa vida Pelo fogo de vida Por mais um dia Qual o senhor Tem nos dado O senhor Tem nos abençoado Tem nos guardado E livrado Até o presente momento Porque temos missão Ainda pra cumprir Aqui nessa terra O dia que o fim dá E a nossa senha chegar Nós partiremos Às vezes deixamos saudade Às vezes não Mas O importante é que A coroa da vida eterna Tá reservada pra nós E se nós for firme e fiel O senhor Cantaremos o hino da vitória Com aqueles que guardaram A palavra do senhor Isso é a certeza do crente É cantar o hino da vitória É o hino 4 Então, graças a Deus Amém. Amém, irmã, Deus abençoe a todos nós, a todos também, né, que o Senhor retribua e bênção na vida de cada um, em dobro, em tribo, né, tudo aquilo que vocês também sempre aí acompanhando, né, esse dia eu pude entrar um pouquinho aí na live também da irmã, né, bastante aí correria, estudando, aí tá bem complicado, mas quando surge uma oportunidade, o Senhor prepara de nós ali estar juntos também, né, e dá pra, acho que vocês verem lá, né, mas não tenho eu palavra pra agradecer primeiramente a Deus e por todo o carinho que todos têm também por nós, né, sempre aí nas orações de vocês, com certeza, eu tenho a certeza do céu que todos aí apresentam a nós nas mãos do Senhor também, né, nas minhas humilde oração, como o Senhor diz, né, ali no Hino 4, nas nossas humilde oração que recebe nesta hora, né, louvado seja Deus. Nós estamos orando nesse presente momento, mas a palavra de Deus sendo tocada, né, como uma oração ali, então o Senhor recebendo lá no céu também, recebeu lá no céu também nesse presente momento, né, e um orando a Deus pelo outro vai ficando tudo mais fácil, né, então um vai ajudando daqui, outro ajudando dali e um dia com certeza nós vencemos. Também como a irmã diz aí, né, pedindo oração também aí pelo, né, uma suposta, não sei se a irmã já fez os exames ou não, mas também tem uma outra serva de Deus que hoje mandando mensagem pra mim, ela é nova de batizado, sempre tá na live aí, hoje eu não vi ela aí, não sei se ela tá aí, mas ela também pediu oração hoje pra mim, mandando um áudio lá no WhatsApp, que também o mês passado fez uns exames, né, começou com uma dor muito grande também nas mamas, e fez os exames também, a medicina já encaminhou ela pra Sorocaba, se eu não me engano é de Sorocaba, né, São Paulo lá, e pra fazer aí os procedimentos, pra ver se é maligno, o que que é, né, então a enfermidade tá solando, né, tá solando demais, demais, demais mesmo, mas vamos continuar crendo na palavra do Senhor, vamos continuar crendo na misericórdia do Senhor, né, é criança, é jovem, é adulto, né, é meia-idade, meu Deus, é assustador quando os irmãos começam a pedir oração, né, meu Deus do céu, como é assustador, mas todos sabemos que nós estamos debaixo das asas poderosas do Senhor, e querendo Ele operar, quem nos impedirá, né, quem vai impedir o Senhor trabalhar na nossa vida, ninguém, né, então oramos a Deus um pelos outros, e vocês também quando for orar a Deus, apresenta também a irmã nas mãos de Deus, né, tanto a irmã Ana, a equipe de oração que todos viu, e também essa cara serva de Deus também, que é recém-batizada, né, ela batizou, não me lembro aí se tá com já uns seis meses, mais ou menos, uma coisa assim, né, então vocês também apresentam a ela nas mãos de Deus, que poderoso é o Senhor pra chegar lá, fazer todos os exames de novo, e também não ter mais nada, né, tá tudo nas mãos do Pai, né, o Senhor deu entendimento pra medicina chegar até onde ela chegou, mas o Senhor, né, tem poder pra também dar uma confundida, é, mas no exame fulano de tal deu isso, mas nesse outro não deu mais, porque o Pai entrou e fez a grande milagre, e com certeza o nome de Deus vai ser glorificado, né, e nós continuando ajudando um ao outro aí, vamos pedir pro Senhor aumentar em nós o dom da fé, da paz, da paciência, do amor, da esperança, os dons dos discernimentos, e nós pedindo esses dons do céu, nós não somos confundidos e nem envergonhados na presença de Deus, porque o Senhor estará com nós, desde a nossa entrada, onde nós for, na nossa saída, no nosso deitar, no nosso levantar, né, aonde nós põe as plantas dos nossos pés, o Senhor ali estará presente, nunca nos deixará, né, então vamos também orar a Deus pelo jovem, né, tá muito difícil também ir pro jovem, né, vamos pedir pro Senhor misericórdia, porque se é, que ainda o mundo vai muito tempo ainda pra frente, que não sabemos, mas enquanto tiver indo, eles são a igreja do futuro, né, e só o Senhor pra ter misericórdia das famílias, né, dos casais, dos jovens, das criancinhas que nascem, crescem, pra que o Senhor guie a cada um nos passos de Deus, né, nos passos de Jesus Cristo, e para que lá na frente, um dia, eles lembrarem os cultos de jovem, qual eles, muitos hoje que estão na cabeça branca, né, fala, Senhor, o Senhor permitiu aí, sim, eu sei que é permissão sua, tal coisa, tal coisa, mas Senhor, lembra, quando eu falava lá na igreja, o primeiro de salmo, bem-aventurado, varão, né, o 23, o Senhor é meu pastor, o 27, e mais outros salmos por aí, né, quantos, né, 130, né, quantos outros, não só o salmo, mas outros também, e o Senhor, quem sabe, aí pelos seus recitativos, o Senhor aparece na tua vida, te liberta, faz obra, faz milagre, né, e você vai admirar, falar, meu Deus do céu, aonde o Senhor tinha, né, eu achava que era, ia ser assim, o Senhor apareceu na minha vida, aí, você vai lembrar daquele salmo que você falou, não foi Ivão, né, ficou tudo guardado na memória do Senhor, e tá guardado na memória do Senhor, no dia das suas aflições, nas suas lutas, das suas provas, só lembra de um salmo daquele que você falou, né, na presença do Senhor, que o Senhor poderoso a ele, pra responder do céu com aquilo que você tem de necessidade, a cada salmo é uma necessidade que o Senhor vai responder do céu na nossa vida, né, louvado seja Deus, quem falou pouco, louvado seja Deus, quem falou bastante, louvado seja Deus, outros já vieram mais velhos, casados, às vezes já vieram de cabeça branca na graça, né, não falaram, não deu tempo de falar salmo, não conheceu a graça antes, mas o Senhor também vai ouvir a tua oração, né, não é porque nasceu em lar cristão, ou deixou, nasceu depois, né, com a certa idade, que o Senhor vai deixar de ouvir a tua oração, jamais, o Senhor vai continuar ouvindo todas as nossas orações, e Ele tá com os ouvidos atento para ouvir o nosso clamor, e vir nos socorrer, né, pode ter certeza que o nosso barco não vai naufragar, o nosso barco não vai afundar, pode vir um vendaval que for, mas o Senhor está ali, porque Ele apazigua a tempestade, né, então o Senhor diz que Ele está conosco, na nossa embarcação, por onde ela for, ela pode vir até a pique, né, para afundar, mas o Senhor vai aparecer e vai pôr a prumo de novo, e nós vai dar glórias a Deus e dizer que Deus é bom na nossa vida, né, creio eu, que eu ouvi muito de vocês contar bastante obra, e creio eu também, que vocês vão ouvir muitas obras ainda, a qual o Senhor também vai fazer na nossa vida, porque nós cremos em um Todo-Poderoso, e Ele nunca vai deixar nós envergonhado e nem confundido, na presença do inimigo, jamais, Ele sempre vai ser perdedor, Ele nunca vai ganhar, né, o Senhor é o vencedor, e nós vamos vencer porque nós temos o Senhor Jesus Cristo, como nosso único Salvador, e um dia cantaremos o Hino da Vitória, a qual Ele preparou desde a fundação do mundo, para aqueles que crê plenamente na palavra dEle, e diz que Ele é, né, o único Salvador, o único que leva e conduz a salvação e a vida eterna. Deus abençoe a todos, ficam com Deus, na preparação de Deus, se Deus der vida e saúde para mim, e com certeza para todos vocês, amanhã ainda eu vou fazer mais uma live, né, como eu já disse no começo, porque segunda-feira eu começo a estudar, aí fica mais difícil, aí talvez, se Deus permitir, às vezes no sábado, né, que eu posso daí tocar, mas, enquanto isso, amanhã ainda estarei aqui presente, se Deus assim nos permitir vida e saúde, tá bom? Deus abençoe aqueles que também nunca viram a live, aí são a primeira vez, e Deus pague a cada um com as bênçãos do céu, salto dos familiares com a paz de Deus, os que já são acostumados aí, né, sempre estão assistindo aí, que Deus também pague cada um com as bênçãos do céu, e que o Senhor também abençoa todos os familiares de cada um de vocês, né, nas minhas humildes orações, para ter certeza que você está sendo apresentado, tá bom? E os seis aí faz o mesmo, e se Deus quiser, nós se vê amanhã aí de novo, aí, né, se Deus quiser, e daqui mais duzentos anos, se for da vontade de Deus também, creio eu que eu vou conhecer muito de vocês ainda, e também creio eu que um dia Deus vai preparar vocês verem aqui na nossa casa, mas é humilde, simples, mas tem um grande lugar aqui, que é o nosso coração, e cabe todo mundo aqui, tá bom? Então, até duzentos anos, eu acho que dá tempo, né, se Deus quiser, né? Deus abençoe, um beijo no coração de todos, perdoa pelos erros, pelos hinos aí, tocado com um pouquinho de erro, mas até onde eu sei é que foi o Senhor que me ensinou, tá bom? Deus abençoe, ficam com Deus, e até uma próxima aí, se Deus quiser. Beijo, fica com Deus. Faz Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.